Então, turma, vocês não sabem, sabe quem talvez não tenha o contrato renovado com a Globo? Quem? Que eu falei que era apresentadora, ah, 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 Fátima Bernardes. Nossa! Fátima Bernardes tá correndo risco de encerrar seu contrato lá com a Rede Globo agora em março. Ela fez o The Voice. Ela fez The Voice. Aí o The Voice acabou. Isso, bem lembrada. Aí ela ficou sem projeto. Aí ela fez um projeto lá na GNT chamado Assim Como A Gente. Isso mesmo. Que teve uma primeira temporada e a ideia era ter três. Mas a primeira já disseram, ah, já não foi pra Globo aberta, já ficou aquela coisa de não foi tão legal. Então corre o risco de não ter as outras duas. Em não tendo as outras duas, pra que Fátima Bernardes dispensa-se a moça? É, porque virou meio a máxima da Globo, né? Se não tem projeto, não tem contrato. Justamente. Que é aquele contrato por obra, né? Quer dizer que ela vai se arrepender de ter deixado o encontro, será? Ou ela tá meio que querendo isso? O que será que ela tá querendo nesse momento da carreira dela? O que se passa ali, não sabemos, né? Olha, eu acho... Essa notícia tá do Lobianco, né, Tia? É, bem lembrada. Do Lobianco. Um beijo pra ele. Eu acho que é difícil a Globo liberar totalmente, assim, a Fátima, por uma única questão. Ela tem uma approach comercial muito grande, né? Então ela leva uma turma com ela. Ela costuma levar muitos clientes com ela nos programas. Então isso acaba movimentando muito dentro da Globo, é claro, o financeiro. Só que no sentido de projeto, de fato, assim como a gente não bombou como eles esperavam, é um projeto muito legal. Eu assisti alguns episódios. Mas o que acontece é que a expectativa é que a Fátima abriria um pouco mais da sua vida pessoal pra ter o interesse do público. E isso não aconteceu dessa forma, né? Os convidados são legais, é interessante, as pautas são do dia a dia. Só que ficou uma coisa que não chamou tanta atenção do público como era esperado. E aí tem esse reality musical que a Globo tá planejando. Que não seria com ela, então? Então, tem muita gente falando da Ivete Sangalo apresentar por ser um reality musical. Sei. Então que seria provavelmente pra Ivete este programa. Mas a Ivete ficaria com dois projetos daí? Então, tem essa questão. Tem o Masked Singer que ela já tá, né? Que vai continuar. Que começa agora, que vai continuar. E não tem projeção de acabar o Masked Singer. O Pipoca, de fato, encerrou. Ai, graças a Deus. Amém. Pipoca a gente quer só essa gourmet aqui, na hora do cinema. Que é a nossa primeira culinária. Pipoca da Ivete, pelo visto, foi pelo ralo. É. Não teremos Pipoca da Ivete. Aí ficaria pra ela, então, possivelmente, a apresentação desse reality musical. Mas, ainda assim, existem outras pessoas que estão sendo muito cogitadas. Existe uma torcida muito grande pra Ana Clara apresentar esse reality. Ah, é? Porque como ela tá fazendo as chamadas do programa, pro pessoal que canta, enfim, se inscrever, tem muita gente achando que a Ana Clara vai estar no meio desse projeto também. Ela tá com tudo, Ana Clara. Ela tá com tudo. 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 E esse projeto parece bem legal, né? Falar que vai ter um contrato. É, menina. Deve ser um contrato com alguma gravadora. Não parece? Pela chamada. Deve ter uma coisa grande. Grande. Porque os últimos The Voice, quem ganhou, não teve projeção. Verdade. Foi só legal porque ganhou o prêmio. E fica, de certa forma, como uma referência. Só que ganhar um destaque grande, como se teve o próprio Tiaguinho, quando ele participou, né, de reality show lá nos anos 2000, do Fama. Ou até como teve Rouge Bros, do Popstars, que foi um grande sucesso, né? Então não se teve mais essa projeção tão grande. Pode ser que a Fátima, até como apresentou o The Voice, ganhe também esse projeto. E o problema, né, Heitor, pelo que o Lobianco diz aqui, é que, como falou o Heitor, ela tem esse apelo comercial, então eles estão querendo mantê-la, mas ela não tem projeto. Perguntaram pra ela, você tem algum projeto que você queira... E ela falou, não, não tenho nada em mente. Então ela também não tá, digamos, entre aspas, se ajudando nesse sentido de colocar alguma coisa que ela gostaria de fazer, né? Eu acho que a Fátima iria muito bem, voltando um pouquinho pras origens jornalísticas, assim, se ela tivesse um programa de entrevistas, por exemplo, sei lá, nos modos do Jô, de repente um pouquinho nessa linha, eu acho que seria bem legal, assim. Eu gosto muito dela e eu sinto bastante falta dela no encontro. Ah, eu adoro. Eu gostava do encontro lá, eu me comento também. Era o terreno dela, né? A Fátima lá não tem esforço, né? Ela apresenta de uma maneira tão leve, natural. Parece o Roberto Carlos cantando, né? Parece que ele não faz força, né, pra cantar assim. É espetacular, porque ela tem bagagem pra isso, né? Pra tirar o melhor das pessoas, entrevistar e tudo mais, tem conhecimento, jornalista há tantos anos. Eu acho que ela iria muito bem num programa de transformação. Sim, sim. Quando ela participou do Roda Viva, se não me engano foi ano passado, ela chegou que tinha um desejo de um programa tipo web. Ela chegou a comentar. Legal. Futuramente ela pensava num programa tipo web, talvez um sofazão à noite. Legal. E faz muito tempo que a gente não tem, né? Então nesse sentido, interessante. Poxa, verdade. Obrigada, dita.